Olá a todos, meu nome é Jada Rosseto, estamos aqui apresentando mais um Faz Aí, primeiro programa de televisão brasileira que fala de inteligência na prática. E hoje estamos aqui com o Felipe Patani, líder da América Latina de inteligência da Oracle. E a Oracle tem aproveitado muito bem, a gente tem excelentes cases, a Oracle está super bem nos resultados, a gente já tem mais da metade da receita bucada em contratos futuros, só com inteligência artificial, que é muito positivo para nós. Bem-vindos a mais um Faz Aí, hoje eu tenho o prazer de estar com o Felipe, líder de tecnologia na América Latina da Oracle. Obrigado, Felipe, por estar com a gente aqui. E eu que agradeço o convite, Jada, é um prazer aqui poder bater um papo e trocar algumas ideias e experiências. Legal, Felipe. Você quer falar um pouquinho do teu histórico pessoal, né, que saber exatamente do teu background? Claro, com certeza. Bom, eu sou engenheiro mecânico automobilístico de formação, minha paixão sempre foi carros, trabalhei quatro anos em montadoras, e aí em determinado momento eu vi que aquilo não era para mim, eu queria executar e fazer muito mais do que aquilo lá me proporcionava, e aí acabei caindo no mundo de tecnologia. Em 2016 eu entrei no mytrainee.com, cheguei nessa tal de Oracle, eu não sabia se era de comer ou de passar no cabelo, passei no processo seletivo, cara, isso mudou minha vida, sou muito grato até hoje. Passei três anos na primeira passagem quase na Oracle, depois eu tive uma passagem de quase quatro anos no Google, e voltei já para a Oracle há dois anos e um pouquinho mais. Então a Oracle é melhor que o Google. Gosto bastante, gosto bastante, senão, né? Mas o teu histórico é muito legal, fez cases fantásticos na Oracle, a Oracle é uma companhia gigantesca, né? Então se puder falar um pouquinho da Oracle também, esse momento de AI que a Oracle está vivendo. Não, super legal. A Oracle, um dos gigantes tradicionais da tecnologia, a Oracle foi fundada em 1977, a gente trouxe o banco de dados para o mundo, o relacional do jeito que a gente conhece, o primeiro cliente global da Oracle foi a CIA, só para você imaginar o nível de informações que precisavam ser armazenadas com segurança e organizadas, e aí desde então a gente foi passando por diversas eras na tecnologia, né? Então antigamente a gente vivia um mundo de licenciamento, um mundo de hardwares, e a Oracle, na minha visão, né? Na visão de, pô, acho que muita gente, conseguiu pilotar esse grande navio, que é uma grandessíssima multinacional, para virar para o mundo de serviços, que é o mundo de cloud computing que a gente vive hoje em dia. E aí no meio de tudo isso a gente foi atropelado por essa onda de inteligência artificial, e aí todo mundo precisou se mexer, se organizar, para a gente conseguir executar um bom go to market, e a Oracle tem aproveitado muito bem, a gente tem excelentes cases, a Oracle está super bem nos resultados, a gente já tem mais da metade da receita bucada em contratos futuros, só com inteligência artificial, que é muito positivo para nós. Muito. Não, e você está vivendo, a Oracle viveu uma coisa, que todas as empresas estão vivendo, né? Todas foram atropeladas, né? Sim, sim, verdade, verdade. Então é legal você contar um pouquinho como é que vocês estão vendo isso, e como é que vocês estão ajudando as empresas, né? A se reinventarem e ser AI first. Como é que estão esses cases, assim, os mais legais? Dá para contar para a gente? Não, super legal. Antes, acho que até vale um pouquinho de um letramento, né? Da inteligência artificial, do que a gente foi atropelado, versus o Generative AI, que é o hype, mas que na verdade é uma realidade, a quarta revolução, a gente gosta de brincar, né? Então, inteligência artificial é bem antiga, né, Jader? Foi inventada em 1956, lá no conselho de Dartmouth, mas tem gente que diz que foi ainda antes, e eu gosto mais dessa teoria, pessoalmente. Eles dizem que foi durante a Segunda Guerra Mundial com o Alan Turing, que é considerado o pai da computação e o pai da inteligência artificial. Ele criou uma máquina que era capaz de craquelar o código que os alemães passavam contra os Estados Unidos, e essa máquina, que era capaz de identificar, ajudou os Estados Unidos durante a Segunda Guerra a evitar diversos ataques. Tem um filme legal sobre isso. Excelente discussão. Quem não viu ainda, pessoal, Netflix, Hoje à Noite com o Mozão, o jogo da imitação, muito legal, eu gosto de falar em todos os lugares, que ajuda a entender como que uma máquina consegue imitar um comportamento humano. A inteligência artificial é isso, no final das contas. Fomos passando pelas áreas, então, no final das contas, o Generative AI, ele é só uma sub-matéria da grande mãe, que é a inteligência artificial. Então, 56, né? AI tradicional, 1997, depois a gente foi evoluindo, Machine Learning, depois a gente chegou no Deep Learning, lá para 2017, aí a gente chega agora com o Generative AI no mundo, principalmente, depois de novembro de 22, quando chegou a Open AI, e mostrou para o mundo que era possível materializar aquilo que foi idealizado com a arquitetura Transformers, que são esses grandes LLMs, esses modelos de linguagem com bilhões de parâmetros que são capazes de criar conteúdo. Criar a gente explica, né? Só que você entra e pergunta alguma coisa, é muito legal quando você pergunta para os LLMs, né? Me ajuda a escrever um e-mail, então, complete a frase, mas no final das contas, você sabe que eles são só grandes modelos estatísticos. Então, por exemplo, o chat GPT 3.5, se não me falha a memória, são 175 bilhões de parâmetros cruzados. Então, quando você pergunta hello, how are, e pede para completar a frase, a melhor probabilidade de completar essa frase é com o you. Mas eu poderia completar com hello, how are your mother, your father, e assim por diante. Pô, perdão, em inglês, mas é que eu estou com os slides em inglês na cabeça aqui. Não, fica tranquilo. Ele acaba dando uma trança. Então, esse é o panorama para a gente chegar até hoje no Generative AI. Legal, Joder. Aí, eu vou falar com as empresas. Então, hoje, eu lidero a área de inteligência artificial na América Latina para a Oracle, e a gente tem vários desafios, né? Que nem a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar o programa, os Estados Unidos, né, é o grande percussor da maioria das tecnologias e o Brasil acaba, né, acontecendo... Exatamente, um rebote, alguns anos depois. Então, se você é um profissional de tecnologia nos Estados Unidos, né, você pode passar a mão no telefone e você vai ligar para o Elon Musk, você vai ligar para o Sam Altman, você vai ligar para a Tesla, você vai ligar... E o cara tem... Para correr. Exato, lá. Você tem muita gente criando tecnologia disruptiva. Nosso trabalho aqui no Brasil é divertido... No Brasil e na América Latina, né, perdão, do México até o Chile, é encontrar onde estão esses próximos empreendedores. Felizmente, a gente tem alguns em menos número ainda do que lá nos Estados Unidos, mas o nosso trabalho é justamente esse, encontrar os próximos empreendedores e as grandes empresas tradicionais mostrar que o AI é muito mais do que responder ou criar um e-mail no chat de GPT. É muito mais do que isso. A gente pode criar de verdade projetos transformadores. Aí já, emendando aqui na tua pergunta, né... Esse é o ponto, tá? O programa vem para isso, tá? Para a gente mostrar que vai muito além dessas conversas de chat de GPT. Tem cases fantásticos de empresas, né, relevantes, já mudando a história em cima de AI, como você falou, não é novo, mas está trazendo, né, atendimento, inovação dentro das empresas. Então, se você puder explicar o que vocês estão fazendo nessas empresas, assim, bem no básico do início, sabe? Como é que começa isso dentro da empresa? Legal ser bem didático, porque aí, se ouve, vai entender, né, e ajudam a transformar suas empresas também, né? Tá. Não, perfeito. A gente tem alguns cases, né? Tem desde startups que estão criando produtos e ou serviços de Generative AI e a gente tem as empresas enterprise tradicionais que estão em busca de como tirar valor do DNA, né? Não só como utilizar e ajudar a criar e-mail. Dá para a gente tirar muito valor disso. Então, começando nisso, nosso time, ele meio que se separa tentando entender as melhores especialidades de cada um. a gente chama esses caras de Experts e a gente chama, né, as empresas tradicionais de Buyers ou Builders. O que eu quero dizer com isso? Ora, as empresas tradicionais, elas vão construir produtos e soluções de AI, ora, elas podem comprar de verdade. Então, você, para que você vai construir do zero um LLM, fazer o seu fine tuning, etc? Se tem uma startup lá que já desenhou um produto super redondinho, já colocou capital intelectual em cima e você já pode utilizar e ter um go-to-market mais rápido. Então, esse é um pouco da diferença aqui das maturidades das diferentes empresas dentro do Brasil. Vamos trazer alguns cases para exemplificar. Onde que a Oracle entra? A gente entra na base fundacional. A gente fornece de verdade toda a matéria-prima para você construir qualquer coisa. Então, hoje, com o nosso portfólio de AI na Oracle, você pode de verdade construir qualquer coisa. A diferença é tempo investido, desenvolvimento e o dinheiro também. Então, vamos construir ou comprar algo nesse sentido. Legal. Chegando nas startups, que são os caras mais disruptivos, a gente tem um case muito legal que é a Nel Space. Baito orgulho. Eles são brasileiros lá de Minas Gerais, lá de Uberlândia, o pessoal. Pão de queijo. Pão de queijo, cafezinho, uai. Eles estão desenvolvendo o primeiro LLM específico do Brasil desenhado do zero. O que é o LLM? São esses modelos que a gente falou logo no início. Eles estão desenvolvendo um do zero para o mundo financeiro. Então, a proposta de valor da Nel Space é criar um LLM que tenha conhecimentos microeconômicos, macroeconômicos. Ele vai ter todos os certificados dos assessores de investimentos, CFP, CFA, e assim por diante. Vai estar conectado nas bolsas de valores globais. E aí, quando você posicionar esse produto, pronto, ele está em treinamento para os grandes bancos. Pô, imagina, né? Você pode chegar e entrar no seu aplicativo. Aí, Jader, por exemplo, paguei todas as minhas contas do mês, sobrou 2 mil, sobrou 5 mil reais na conta corrente. Ei, ai, o que eu faço? Isso, de verdade, é hiperpersonalização. Então, imagina que eu vou chegar e eu vou saber cada um dos clientes qual que é o apetite a risco. Você tem um perfil mais conservador? Você tem um perfil mais agressivo? Só que, ao mesmo tempo, eu já estou sabendo o que está acontecendo no mundo. então, ao invés de eu te oferecer um CRA agora X, pô, presta atenção que está acontecendo uma guerra na Rússia, a China está com restrições de importação daqui da soja brasileira. É um combo advisor. É um excelente advisor 100% atualizado. Essa é uma das funcionalidades. A gente já está treinando também com vários jargões de mercado, né? Então, é aí que o LLM entra com a regionalização. Então, por que treinar um LLM em português brasileiro? Porque se eu quiser perguntar para o meu atendente hoje do banco com o perdão aqui do jargão, né? Eu preciso de 5 contos, paulista fala assim, né? Para comprar um Playstation 5. Pô, eu preciso que esse AI esteja treinado para entender que 5 contos são 5 mil reais. Perfeito. E aí, eu já consigo dar continuidade no processo interno. Vai ter várias disparações de agentes para eu poder ativar essa caixinha do financiamento. E falar assim, ó, Jader, você tem 5 mil reais de crédito a X taxas. Quer seguir aqui com o empréstimo para você poder comprar seu Playstation 5? E assim por diante. Então, essa é uma solução super legal que a gente tem bastante orgulho. É o primeiro da América Latina que está desenvolvendo uma solução dessa magnitude do zero e é com a gente lá na Oracle. Então, a startup procurou vocês e vocês deram todo o suporte para eles desenvolverem esse produto. O que a gente posicionou, né? Conforme você se enquadra dentro desse perfil de buyers ou builders, né? Esses caras são builders. Builders construtores aqui. Vamos tentar a portuguesar ao máximo aqui as, né? A gente fornece uma matéria-prima. Então, hoje a Oracle ela tem inteligência artificial. É um dos únicos cloud providers que tem inteligência artificial em absolutamente todas as camadas da nuvem. Então, desde a infraestrutura, passando por plataforma, camada de dados, até softwares. A gente tem vários softwares, né? RP, CRM. Esses já tem todos AI embarcado. Então, esse aqui você é um buyer, né? Você está comprando o seu RP e você vai lá perguntar como que está o balanço, o que eu posso fazer de operação financeira, preciso criar uma vaga de RH. Agora, quando a gente desce nessa camada, né? Lá para a infraestrutura, você é o builder, você vai construir. Isso é o que a gente posicionou com o pessoal da Nel Space. Hoje a gente tem a melhor arquitetura com GPUs da NVIDIA, né? Por exemplo, que são os supercomputadores necessários para a gente poder escalar e criar esses modelos disruptivos de GNI. Então, eles pegaram os melhores supercomputadores com a melhor escalabilidade, que é o OCI Supercluster, que tem capacidade, junto com as H100s, de trafegar até 3200 terabits por segundo. Você quer mais técnico, mas só para a gente exemplificar. E esses caras, como são experts, eles estão construindo todo o capital intelectual e desenvolvendo essa camada de software para entregar esse resultado final para os clientes deles. Então, vocês acabam fazendo uma open innovation, né? Vocês acabam juntando startup com empresas grandes também? Vocês fazem esse trabalho? A gente acredita piamente que esse é o melhor modelo, né? Que é o flywheel de você retroalimentar o ecossistema. Então, ao invés da gente chegar e depositar muitos mil dólares em créditos de nuvem, que é o que os cloud providers fazem, a gente acredita que conectar essas startups com o que a gente tem de mais valioso, que são os nossos clientes, é a nossa base de relacionamento com esses clientes, é isso que vai mover o ecossistema. Startup vai ficar feliz que se conectou com um grande player. Esse grande player vai ficar feliz com a Oracle porque trouxe uma solução inovadora que vai economizar um montão de tempo para ir no go to markets. E nós não vamos cobrar nada de rebate, referral, não é assim que a gente funciona, mas se essa startup e o banco fizerem negócios, por exemplo, o cliente, automaticamente a tecnologia vai ser necessária para executar mais projetos. E aí gira a roda e avança. Gira a roda e avança e a gente acredita piamente que é assim que a gente vai melhorar aqui o PIB do Brasil, o PIB da América Latina. O Brasil precisa muito disso, precisa muito dessa open innovation, dessas iniciativas. Então, acho que é legal demais isso, até porque eu sinto que a Oracle também está começando a liderar esse processo no Brasil, não sei se os outros players estão conseguindo fazer a mesma coisa, mas eu sinto que vocês estão na frente nesse movimento e parabéns por isso. Legal, obrigado, Jader. A gente escuta muitos feedbacks positivos tanto os nossos clientes aqui, os tradicionais que já estão com a gente há muito tempo acreditando, rodando missão crítica na Oracle e a gente também tem escutado cada vez mais dessas startups, dessas digital natives, desses high techs que estão surgindo e no final, são todos empreendedores. A gente precisa fazer com que esse negócio seja sustentável. Então, nada melhor do que te apresentar para bons potenciais clientes. E te ouvindo agora, acho que a recomendação que você daria então é ao invés de você montar um time do zero dentro da sua empresa, e é difícil encontrar grandes talentos, né? Vocês estão buscando sempre grandes talentos, né? Mas um empresário que quer trazer um grande talento de AI para dentro da empresa, não é fácil encontrar. Às vezes é mais fácil se aproximar de uma startup ou da Oracle, né? Encontrar qual é o melhor talento que já tem a sua empresa, né? E começar a fazer um modelo, né? De novo, eu acho que a Oracle ela teve uma sacada nos últimos anos que a gente não vai produzir todos os softwares necessários no mundo, como era o mundo antigo de tecnologia. Antigamente todo mundo queria lançar o seu, mais pra frente, e aí, cara, você vai comprar do fornecedor A, B ou C. Cara, a gente faz infraestrutura e plataforma ultra mega bem, super robustos para rodar qualquer coisa que você queira. E aí vamos conversar, cada cliente vai ter uma necessidade. Então, pô, se você tem um time de experts, de data scientists dentro de casa, talvez você tenha todo o capacity necessário para construir soluções. Te ajudamos com isso. ou então, não, eu quero um negócio mais pronto para a gente já sair do mercado, para o mercado, né, com essa solução. Pô, a gente tem esse portfólio gigante de startups, temos uma parceria com o pessoal do distrito super forte, super relevante. Gustavo vive aqui. Ah, é, exatamente. Gustavão, super brother. Os dois Gustavos, né? Família e Gustavos. É isso aí. Faz um trabalho super legal com eles de aproximar esse ecossistema e fazer a roda girar. Então, é isso. Não tenham medo, gente. É importante esse toque porque às vezes as startups estão perdidas, as grandes empresas estão perdidas, então, saber que vocês fazem essa conexão e por onde o pessoal pode acessar, acho que é legal porque muita gente que não sabe, eu acho, desse trabalho que eu estou fazendo. Porque é tudo muito novo, né? Então, é legal porque você consegue divulgar isso e acho que vai ter muita aderência. Não, perfeito. E assim, com o mundo, agora a gente brinca, eu abro todas as palestras dizendo assim, quais são as coisas mais rápidas do mundo hoje, né? Então, o Eugene Bolt, depois o Foguete, depois a velocidade da luz e agora é... E mais do que tudo isso, pessoas se tornando experts em AI. E agora, em todos os lugares. Pois é. As palestras são tudo AI, então... Mas a ideia do programa, Felipe, é trazer realmente alguém que entende do assunto para ajudar as pessoas a entenderem melhor o que está acontecendo. Pô, por isso que eu gostei muito da missão de vocês. Fiquei muito feliz com o convite aqui de a gente poder desmistificar esse assunto que a gente sabe que é complexo, mas de verdade ele pode ser tratado de uma forma simples. Vamos trazer o que está acontecendo. Nós como grande... Big Tech, como provider de tecnologias, a gente sabe o que está acontecendo no mundo e a gente quer direcionar para o melhor caminho. Para nós, tanto faz. No final dos contos, se você quiser construir, se você quiser trazer a startup, a gente quer que vocês tenham o go-to-market o mais rápido possível para poder aproveitar o grande valor desse hype que veio, que agora virou uma realidade que é a inteligência artificial. E aí é o tempo das coisas. Acho que você não pode perder de novo uma onda. Porque a transformação digital ficou meio aquém no Brasil. E acho que agora a gente tem uma grande oportunidade. A gente inclusive tem um programa lá dentro que a gente chama AI for Growth, que é, cara, dono de empresa, você tem uma dor ou necessidade de negócios, mas você não sabe como traduzir isso e se vai ser o AI que vai te ajudar no final dos contos ou não, ótimo. A gente tem esse framework que consegue mapear, fazer um discovery, entender a necessidade e no final das contas sair com uma solução de inteligência artificial. seja ela construída própria, seja ela plugando Open Innovation com nossos parceiros, com distrito, com startups, o que quer que seja. Então a gente consegue ajudar a acelerar essa curva de adoção da inteligência artificial dentro das empresas. E vocês fazem o acompanhamento interno, vocês botam engenheiros dentro da empresa se precisar? Exato. A gente tem uma equipe super robusta, tem mais de dezenas de engenheiros e arquitetos. Esse time fica super próximo do nosso time. cada um com uma especialidade diferente. Então tem gente que é específica com conhecimento de infraestrutura de inteligência artificial. Tem gente que é específico para data science. Tem gente específico para generative analytics, por exemplo. Então dependendo da necessidade, a ideia é que a gente possa direcionar um melhor recurso para, obviamente, você conseguir ser mais otimizado ao longo do processo de criação da sua solução. Muito legal. Conta mais um case desse que você tem. Pô, não, legal. Podemos falar case aqui o tempo inteiro. Vamos contar mais um super legal. Bom, a gente tem uma parceira também super forte com o pessoal da Wild Labs. Wild Labs também é uma empresa nacional. Eles são lá de Porto Alegre, estão aqui em São Paulo. Sou gaúcho, não sei se você notou. Ah, você é gaúcho? Perdi o sotaque, mas volta de meia vem um tchê. Pô, não, é excelente. Minha esposa é gaúcha também. Minha filha é meio gaúcha, é meio... Boa escolha, boa escolha. Boa escolha, né? Tá certo. Enfim, o pessoal da Wild Labs tem alta expertise em desenvolver soluções de inteligência artificial e eles encontraram outro sócio e aí começou a mágica, né? A gente sempre precisa aqui dos caras expertas. Exatamente. Pô, e a gente tem um case com eles super legal que é o Biographer. Às vezes eu até erro o nome aqui assim, me perdoem, pessoal, que você estiver falando errado, mas imagina Biographer, né, de biógrafo, só que você troca o IO por AI. O que que eles fizeram nessa solução? Super legal, tá publicado, o Larry Ellison falou sobre eles no Learning Calls do Q4 lá da Oracle. Eles estão fazendo tratamento de reminiscência contra o avanço do Alzheimer. Então, o Alzheimer é uma doença terrível que assola muita gente. Tenho certeza que todo mundo que tá assustando aqui deve conhecer alguém ou ter eventualmente alguém próximo da família que tem isso. Eu mesmo tenho, né? A avó da minha esposa tem... A gente sabe que é muito triste. Infelizmente, não existe cura até hoje no mundo. O que existe são tratamentos que podem evitar o avanço, né? Fazer a prevenção. Um deles é o tratamento de reminiscência. O que que é o tratamento de reminiscência? É você de verdade relembrar os termos que eles usam são as bold memories, são aquelas memórias marcantes que as pessoas tiveram ao longo da vida. Então, você relembrar passos importantes da sua infância, da adolescência, do casamento, dos filhos é muito importante. Para as famílias mais afortunadas, eles conseguem, inclusive, recriar ambientes dentro de casa. Então, a cozinha é a cozinha da adolescência da pessoa. O quarto é o quarto da infância. Qualquer que for a memória marcante, eles conseguem recriar nessas famílias e aí se ajuda com que a pessoa esqueça. Mas a gente sabe que, infelizmente, é um tratamento super caro. Imagina as pessoas mais humildes que precisam contar, por exemplo, com o SUS. Vai marcar agora. O SUS é excelente, né? Não temos muito o que reclamar. Ele é inovação no mundo inteiro. Mas, pô, você vai marcar hoje uma consulta com o médico A. Daqui a seis meses, talvez, você consegue com o médico B, que já não dá o mesmo tratamento. Então, como que a gente usa a inteligência artificial para melhorar isso? Criamos esse aplicativo. E o uso de realidade virtual para criar esses ambientes faz sentido ou não? Poderia ser. Poderia ser em alguma das metas. O que a gente conseguiu chegar, que o pessoal da Y-Labs chegou que era o mais legal, é esse Biographer, que é um aplicativo que ele vai te entrevistar para criar a sua biografia num curto espaço de tempo. Então, quem estiver escutando que já criou a sua própria biografia, sabe que é um tratamento longo, né? Claro. Seis meses, um ano, vai fazer milhares de entrevistas. Então, o Biographer, ele já está pronto e treinado com milhares de biografias bem aclamadas pela crítica. E ele vai te perguntar a passagem da sua vida para o paciente do Alzheimer e para as pessoas que ele indicar que fazem sentido. Sabe da história da pessoa. Muito legal. Marido, esposa, filhos, tio, tia, sobrinhos, o que quer que tenha, as pessoas que querem que tenham, né? Boas lembranças para contar. Essas pessoas podem ser entrevistadas. Ele vai colocar numa linha do tempo e essa linha do tempo vai escrever de diversas óticas a biografia daquela pessoa. Então, em questão de duas, três semanas, você tem um livro de duzentas páginas escrito e um... Como que chama? Um audiocast, né? A transcrição com a voz sintética da pessoa narrando. Então, o processo de você poder ler e relembrar suas memórias sempre, isso ajuda com que as pessoas avancem mais com Alzheimer e a gente consiga melhorar a prevenção. Por exemplo, já está em tratamento no SUS com vários pacientes porque a gente sabe que em medicina tudo que é tecnológico inovador é lindo só que precisa de prova social a gente precisa de testes físicos em várias pessoas para ver. Então, a gente espera que mais um tempinho com muitos pacientes tratados e a eficácia 100% comprovada que ele possa inclusive se tornar um CID de tratamento e aí todo mundo vai poder ter acesso de uma forma mais fácil. Democratizar, né? Democratizar o acesso a essa tecnologia. Bem legal isso, né? Fantástico. Depois a gente pode até compartilhar o vídeo aqui para o pessoal ver. Acho que é importante, viu? Essas empresas têm que ser mais divulgadas. Super. 100% de acordo. Acaba se divulgando muita empresa às vezes que tem um marketing mais bem feito e acaba aparecendo mais às vezes projetos como esse que ajudam tantas pessoas ficam mais não tão marketeados. Não, perfeito. Então é importante mostrar isso. E lá na hora que a gente faz questão de falar o nome porque vocês pegaram essa infraestrutura, né? desenvolveram um capital intelectual em cima para resolver uma dor ou uma necessidade da população de um empresário não tem porquê não divulgar vocês para vocês crescerem. Seu sucesso é o sucesso de todos nós. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Uma outra já que você me permite compartilhar. Estou compartilhando diferentes vertentes aqui, né? Claro. Gosto muito do pessoal da Meet Rocks também brasileiros, curitibanos lá do sul. Olha aí. Desenvolvendo, já estão há mais de 5 anos desenvolvendo o melhor speech to text. A gente até gosta de brincar, né? que é o Fireflies brasileiro. Fireflies é uma startup norte-americana que entra nas reuniões e é um agente que consegue escutar. Mas na minha humilde visão eles são muito mais do que isso. É bom ouvir isso, viu? Muito legal. Então eles criaram um agente que entra ou no Zoom ou no Teams ou no Google Meets e ele escuta a reunião e imagina a reunião inteira sendo falar aquela uma hora, né? Do vendedor de alguém tentando trazer alguma necessidade ele vai transcrever faz o speech to text depois ele resume esse resumo já é plotado em diferentes segmentos de acordo com a necessidade de cada empresa e ele automaticamente é integrado no seu CRM. Se você tem HubSpot se você tem Salesforce se você tem até o Oracle Fusion você pode integrar essa solução. Pô, imagina. Incrível. Pra todo mundo que trabalha com vendas vamos lá é chato pro gestor pedir pro funcionário colocar no CRM e é chato pro funcionário ter que escrever no CRM então é chato cobrar e é chato colocar enfim se você tem uma ferramenta com alta eficiência que já vai resumir de acordo com a sua metodologia de vendas ou então se você trabalha com Spin Selling ele já vai resumir e preparar qual que é o S qual que é o P qual que é o I qual que é o N já deixa integrado e já faz um ranking essa ligação aqui foi 70% até pra pessoa pra gente melhorar e saber o que foi falado ou até pra ajudar no final fala assim ah, durante aquele papo com o Jader quais foram os pontos que ele ressaltou de necessidade você pergunta pro AI e a Midrock já te responde e fala assim ó, ele citou que era isso isso, isso e aquilo então no mesmo dia você já manda uma proposta com altíssima qualidade pra esse pessoal avançar então outra solução super legal esse modelo Copilot que você tanto fala tipo um Copiloto exatamente um humano vai ter um AI que vai ajudar ele a ser mais eficiente tipo um Copilot exatamente a gente acredita nisso vão ter cada vez mais Copilotos e aí se você me permite por que a gente tem ido tanto atrás das startups e descoberto essas na minha visão os autos executivos da Oracle fizeram uma decisão muito acertada então diferente da concorrência que cada um tem e prioriza o seu LLM o pessoal usa uma delas o chat EPT o outro Gemini o outro Antropic a Oracle se posiciona de forma open source o que quer dizer isso de forma aberta então o LLM que fizer mais sentido pra você a gente vai recomendar pro seu projeto porque a gente acredita de verdade que o futuro tipo é já e daqui a muito poucas semanas não vai ter um LLM que vai solucionar tudo e nem é esse o esquema todo mundo hoje tem várias ferramentas de produtividade então você tem pô todo o pacote Office da Microsoft você usa o Excel pra diferentes funcionalidades o PowerPoint o Word você usa o Notion você usa a Pipefy então como você tem esses pacotes de produtividade você vai ter cada LLM pra fazer cada projeto específico então a gente tem uma outra startup essa eu não posso te falar o nome mas muito em breve a gente volta pra falar tá em desenvolvimento mas pô eles já estão desenhando com o que a gente chama de arquitetura de constelações então eles estão fazendo as consultas transcrevendo pra preencher o software que eles vão criar cada LLM é responsável por uma parte então ele usa o correr aqui que é melhor pra fazer o tabulação ele usa o Lama 3 que é melhor pra X ele usa o Mistral são todos os LLMs que a gente trabalha a gente pode instalar nas nossas GPUs e aí cada um desses é melhor em uma função então a gente acredita que cada LLM vai ser melhor pra uma função e é isso que a gente quer entregar pros clientes finais você não precisa ficar travado com um único player a gente é no locking vamos pra onde você se sente mais confortável fluido modelo fluido é isso aí perfeitamente e quanto tempo essas integrações acontecem pra uma empresa grande mais ou menos pô legal ótimo ponto a gente tem depende muito do tipo de projeto eu sei que é uma resposta de engenheiro resposta chata mas depende do que você quer criar você quer criar um produto super mega disruptivo talvez demore um pouco mais de tempo até a gente treinar com o modelo qual que é a diferença do LLM? é a curadoria dos datasets que você vai trazer e fazer o fine turning então isso pode demorar mais ou menos um tempo dependendo da quantidade de máquinas ou alguns super rápidos então a gente tem um case por exemplo de um cliente tradicional a nutrição integrada animal os caras vendem ração de cachorro e a gente conseguiu fazer um projetinho de inteligência artificial então você entra lá todo mundo convidado entra no site você entra já abre o assistente digital agora a gente fala assistente digital não podemos mais falar chatbot time de marketing me mata acabou o chatbot nem aguenta mais o chatbot porque infelizmente as empresas banalizaram ao longo dos anos o uso devido do chatbot então era um robô não muito inteligente que não me levava a nenhum lugar e eu só queria apertar 9 pra poder falar rápido com o ser humano a Oracle tem um assistente digital esse de verdade é bem inteligente ele já vem embarcado com linguagem natural com NLP você pode colocar um LLM pra falar com ele ele pode identificar a voz, objetos enfim o que você precisar ele pode ser moldado na nutrição animal o que a gente fez? criou esse assistente digital você entra lá e fala assim oi tudo bem? oi tudo preciso de ajuda pra comprar a ração pro meu pet você pode me ajudar? posso qual que é a raça do seu pet? ah, não sei é entre nós se você não sabe, né? pô, que dono que você tá sendo, né? mas enfim vamos usar o AI pra nos ajudar me manda uma foto do seu doguinho manda uma foto do dog ele já tá treinado pra identificar ele identifica quais são a raça que, por favor, né? pelo amor de Deus, gente o dog de frente não é nas costas do cachorro senão você também não ajuda o AI aí o AI já identifica qual que é a raça é um pastor alemão é um chihuahua é um chih tzu e aí ele te fala quantos anos ele tem? oito anos? oito meses? né? enfim essa é a ração recomendada GPS da localidade mais próxima das lojas e a composição básica pra você saber se o seu doguinho tá com alguma alergia alguma intolerância e enfim e aí você pode conversar só com isso a gente conseguiu aumentar 15% das vendas lá da nutrição ao animal e melhorar 23% a satisfação do cliente porque agora de verdade eu consigo já resolver minha dor em poucas palavras em poucos contatos e aí infelizmente ou felizmente a humanidade tá arrumando pra isso né? cada vez menos contato humano e eu quero mais contato contato com o celular então hoje pô, meu pai lá em casa né? fazendo um off aqui ficar louco com o iFood porque ele gosta de ligar pro dono da pizzaria há 25 anos na mesma pizzaria a gente pede e aí agora a gente pede assim mas enfim diferentes gerações diferentes tratas eu pessoalmente adoro né? sou quase sócio deles aqui porque a gente pede toda semana todo dia pra chegar quentinho lá em casa estão gostando da conversa gente? vamos pro break rápido e já voltamos com o Faz Aí obrigado por aguardarem estamos voltando pra mais um bloco do Faz Aí mas uma pergunta filosófica já que você tá falando de conversar né? essa coisa do humano né? tua visão as máquinas vão dominar cada vez mais as tarefas mais programáveis e os seres humanos vão ter mais tempo pra ficarem mais entre seres humanos ter mais tempo pra cuidar uns dos outros como é que você vê? olha excelente pergunta bastante filosófica me perdoe só se esqueci de falar o tempo né? de fazer esse AI lá dos DOGS três semanas olha só que rápido então pô tem projetos que demoram pode demorar até um ano esse projeto específico três semanas pra treinar o assistente digital e depois no final das contas poder responder e já ir pro mercado mas pra te complementar esse negócio do DOGS é uma empresa não tão grande e talvez não tivesse tantos dados organizados também então sinal de que dá pra usar AI com uma empresa mais simples não tão digitalizada né? então acho que até aí também dá pra entrar já adorei que você tocou no ponto qual que é o segredo do AI? dados organizados tudo vai começar com dados né? se eles não estiverem organizados cara não existe segredo a gente fala a velha máxima de garbage in garbage out então tipo não vai existir milagre que vai sair com uma solução super mega maravilhosa mas felizmente existem muitas ferramentas de AI que ajudam a organizar esses dados então nós da Oracle nascemos basicamente dos dados então a gente super ajuda a organizar pra você ter o GoToMarket mais rápido possível e é rápido essa organização de dados também? sim depende também né quantos silos de dados de onde que a gente precisa conectar se vai precisar fazer uma sanitização na base a curadoria desse dataset vai depender muito mas assim esse é o segredo principal curadoria dos dados dados organizados sem dúvida legal mas vamos voltar que eu gostei da pergunta filosófica filosofia assim se a gente for colocar numa perspectiva pensa comigo cada vez que a humanidade foi dando saltos de desenvolvimento a gente foi tendo mais facilidades de produtividade na palma das nossas mãos eu gosto de falar das quatro revoluções então pô a segunda revolução da eletricidade Thomas Edison lá pra 1870 e tanto inventou a eletricidade e aí pô acredite ou não eu fui ver alguns jornais na época as pessoas acreditavam que aquilo era maléfico né porque era um negócio muito disruptivo tava usando carvão até agora e de repente chegou um cara com uma lâmpada então eles falavam que se você olhasse pra lâmpada ia causar câncer nos olhos câncer de pele olha que loucura hoje pelo amor de Deus 2024 a gente reza pra não chover tanto porque se chover acaba a luz e a gente tá lascado enfim passando um pouquinho mais segunda revolução a revolução do computador aí pô o mundo teve acesso à internet www você vai lembrar antigamente pô eu fiz parte dessa geração aqui eu não sou mais novo você é mais novo você podia procurar lá na Barça no Conhecer e aí de repente a gente começou a entrar no WWW no KD no Google no Yahoo pô foi uma disrupção mas agora ao invés de eu perder tanto tempo indo lá e lendo livro a livro pra achar o que eu precisava eu tenho tudo mais fácil na mão essa terceira revolução e todos nós quase vivemos essa revolução agora a gente tá nessa de AI que é de verdade perguntar algo e vira uma resposta tão estruturada tão qualificada que você fala caramba eu conseguiria fazer isso mas eu demoraria duas horas três horas em algo que eu posso fazer em cinco minutos ou trinta segundos é isso a evolução a inteligência artificial ela tá avançando a passos muito largos qual que é o limitante hoje hoje é a energia elétrica precisa de muita energia pra funcionar com esses supercomputadores que são as GPUs que estão rodando esses mega master modelos e aí existe uma corrida não declarada de quem vai chegar primeiro no AGI que é o Artificial General Intelligence que é quando o AI fica tão inteligente a ponto de raciocinar como as redes neurais humanas então quando que a gente vai chegar a isso? difícil da gente saber e eu também acho que não vai ter um marco ó, chegamos né, mas todas as empresas as big techs estão correndo pra saber como vai o que que a gente sabe isso é fato, né no início do ano a gente teve com a NVIDIA vai dar uma excelente parceria com eles quero que você fale depois um pouco sobre isso vamos comentar um pouco sobre isso em março tem o DTC que é o evento global da NVIDIA o Jensen veio e ele trouxe, né o uso dessas inteligências artificiais cada vez mais dentro de robôs pra nos ajudarem em tarefas do dia a dia e também já trouxe o novo mega master computador né, que é a Blackwell que a partir do ano que vem já vamos ter lá na Oracle também, by the way fantástico é, mas dentro disso tudo pô a gente vai evoluir cada vez a gente vai ter mais automações robôs é, qualquer que seja a plataforma que a gente enxergue que pode colocar o AI pra ajudar no dia a dia e aí vai voltar pra nós então cara o que que você vai fazer com esse tempo que economizou sempre vai voltar pra isso porque se antes a gente não precisava ir mais na biblioteca depois a gente tem o poder de um conhecimento de um mundo na palma de um celular pô tem gente que acaba usando esse celular pra ficar duas horas seguidas em redes sociais e esquece bom ponto então eu volto sempre nesse ponto quando eu tenho um filho pequeno você também agora tem uma filha assim, eu acho que o digital entrou na vida de alguns pais também filhos um pouco demais né negócio de game então assim eu acho que vai ter que ter um momento em que a gente volte a conviver né sair um pouquinho das telas né e tá mais no mundo real talvez essa seja uma oportunidade né enquanto as máquinas estão trabalhando lá estão né produzindo a gente poder voltar um pouquinho né porque você fala meu dedinho tá torto tanto que eu fico no celular tá virando meio máquina tanto que eles trabalham né então acho que talvez você deixa a máquina ser máquina e vamos a gente ser mais humano né eu acho que falta um pouco isso também nesse discurso de hoje em dia porque senão as pessoas ficam muito nossas o emprego vai acabar aqui é um fomo meio esquisito não, não, não 100% de acordo a gente pode analisar isso as pessoas estão precisando das pessoas a gente pode analisar isso de uma forma muito clara nas gerações né os baby boomers geração Y Y Z nem lembro qual que eu sou acho que eu sou dos milênios no final das contas né nascidos lá nos anos 90 mas a geração Z agora já é uma geração que já nasceu com tecnologia já nasceu com isso muito fácil né minha filha também né agora dois anos e meio dois anos e meio já sabe escolher o vídeo mas assim a gente tenta o menos possível toque com dois anos não vou ser hipócrita falar que não que ela não usa porque putz vez ou outra aí minha esposa a gente precisa muito de um tempinho pra nós assim que a gente tá cansado dia a dia e isso ajuda mas a gente tenta o máximo possível não tirar essa tarefa paternal de meu brincar cutucar atiçar curiosidade mas a geração Z que já nasceu pô eu eu tive o WhatsApp no final da minha faculdade é até loucura pensar isso eu passei bilhetinho na escola né cara qual que era isso qual que é aquilo hoje em dia é o WhatsApp desde o zero na escola então é pro bem e é pro mal você pode usar pro bem fazer boas consultas e agilizar o seu dia a dia como pode ser pro mal de você acabar ficando mais preguiçoso em vários aspectos eu espero de verdade que a gente consiga traduzir encontrar cada vez mais melhores empresas sejam elas startups sejam elas empresas tradicionais de como colocar e melhorar produtividade eficiência eficiência eficaz a gente gosta de falar dos dois né hora tem a ver com o processo hora tem a ver com o resultado como a gente ser mais eficiente e deixar o AI trabalhando por nós pra gente se pra gente focar no que é de verdade importante eu tô doido pra criar um LLM Felipe Pataninha aqui e ele fica respondendo aqui meus whatsapps meus e-mails aí eu estaria ali ele estaria aqui falando em entrevista com você eu estaria brincando com o Antonellinha maravilhoso eu acho que vamos chegar nesse caminho se a gente tiver inteligência pra isso acho que vai ter a gente vai perceber que existe um tempo diferente não com certeza humano assim mas é isso independente de agora a onda ser AI gravem isso toda vez que uma inovação disruptiva chega na humanidade a gente pode usar ela pro bem ou pra mal é isso cabe a nós tentarmos trazer o melhor uso colocando nossos valores e preservando aqui o que é de mais importante que é essa interação humana sem dúvida conta o porquê nessa parceria com a NVIDIA pô legal gente quem diria eu amo o pessoal da NVIDIA tô sempre junto com eles aqui na América Latina a gente faz vários eventos vamos pra vários clientes quem diria eu gosto de brincar com eles quem diria que rodar gerar aquelas placas pra rodar Counter Strike que no final das contas geraria a empresa de maior valor hoje em dia não é de verdade Jensen é uma das mentes mais brilhantes da atualidade criou esses super computadores que são capazes de processar mas muito 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 largamente esses algoritmos que tem cada vez mais impressionado a gente cada AI que você vê você fica impressionado pô esse aqui é o copiloto do médico esse aqui é o das reuniões esse aqui é o do biographer aqui todos eles você fala meu é impressionante de verdade nada disso seria possível sem as GPUs que o pessoal desenvolve felizmente a gente tem uma excelente parceria com a NVIDIA o mundo ele está hoje em shortage de proteção de GPUs o que significa isso Jader? não existe matéria-prima suficiente pra eles produzirem com as máquinas deles as GPUs pra adequar a demanda mas felizmente a gente tem uma excelente parceria com a NVIDIA e a gente tem bastante GPUs eu pessoalmente junto com a equipe lá faço parte semanalmente dos capacity plans que é programar aonde a gente vai alocar essas GPUs ao longo do mundo então hoje a Oracle é o cloud provider que mais tem data centers ao longo da América Latina são sete regiões dois no México dois no Chile um na Colômbia dois no Brasil todos eles forrados com todos os tipos de GPUs aqui da NVIDIA por conta dessa nossa parceria e isso é a matéria-prima fundamental pra gente desenvolver qualquer solução e inclusive é tão forte essa parceria que a própria NVIDIA ela tem uma cloud a cloud da NVIDIA chama DDX DGX e a cloud da NVIDIA gira em torno de Oracle Cloud em cima de OCI então eles utilizam a nossa cloud pra gerar a cloud deles por que isso Jader? legal a gente colocar na linha do tempo não é de hoje porque o mundo está falando de AI que é a Oracle trabalha com AI desde os anos 90 1996 do algoritmo M7 que era capaz de identificar anomalias até 2009 quando a gente adquiriu a Sun Sun Microsystems produzia aqueles hardwares maravilhosos aquilo eram as GPUs da época os HPCs os High Performance Computing a gente trouxe ele a expertise de fazer hardware a expertise da comunidade Java o Java veio junto e aí naquela época a gente já começou a desenvolver o que hoje é o Exadata que é super bem aceito no mercado que é um hardware e um software rodando juntos com a melhor arquitetura possível então a expertise que a gente tem desde lá do início dos anos 2000 a gente trouxe para esses anos atuais com as GPUs com a inteligência artificial então por isso que hoje a gente tem o melhor hardware e software rodando juntos e essa arquitetura de redes é o que faz o desempenho que faz o diferencial total da Oracle hoje no mercado tanto que a gente é próximo da NVIDIA a gente tem grandes clientes globais acredite ou não grandes competidores podem fazer parcerias então a Microsoft roda junto com a gente para quem não sabe alguns workloads do Bing estão rodando junto com a gente nas GPUs da NVIDIA nos nossos data centers a OpenAI foi anunciada agora recente que está rodando junto com a gente também então o chat GPT tem workloads rodando em OCI e outro super legal é a XAI o ex-Twitter do Elon Musk também está rodando ele desenvolveu o seu modelo 100% com a gente então o GROC ele foi trazido para o mundo lá em março e a gente acredita que no próximo mês acho que o Elon Musk já vai soltar para todo mundo ele desenvolveu um LLM que promete responder com inteligência e pitadas de humor para seguir o nosso líder megalomaníaco o Elon Musk ele pegou alguns bilhões agora para fazer isso cara alguns alguns são milhares e milhares de GPUs para treinar um modelo desse nível dessa magnitude muito louco mas Felipe eu queria que você contasse aqui um pouquinho para o pessoal no Brasil a tua visão porque o macro a gente sabe vocês estão muito bem posicionados agora se eu estou lá montando uma startup de AI qual é o meu primeiro para onde eu devo ir para ter sucesso hoje para não perder esse movimento para onde iniciaria um cara que está lá querendo desenvolver uma startup legal se fosse você para onde você começaria excelente ideia e eu já quero até deixar um call to action aqui para todos os empreendedores vocês brasileiros ou latino-americanos que estejam vendo esse podcast por favor vamos de verdade colocar o Brasil América Latina no mapa e mostrar que a gente tem capital intelectual suficiente para desenvolver soluções tão robustas quanto a dos Estados Unidos então hoje a maioria dos empreendedores que eu vou conversar sem ser esses experts que lêem constantemente e provavelmente sabem muito mais do que a gente do que o time e a gente é um aprendizado mútuo mas essa galera das empresas tradicionais falando como que eu pego esse hype e transformo em alto valor agregado a gente ainda tem muito na cabeça que usar AI é usar o chat GPT cara não é isso é muito mais profundo e a gente pode fazer muito mais do que isso esse é o ponto então a minha sugestão é existem muitas dores muitas necessidades de negócio que precisam ser sanadas então vocês que tem esse capital intelectual só precisam de um empurrãozinho falem com a gente vamos ajudar a criar essa solução do zero a gente tem milhares aqui de engenheiros e arquitetos que a gente pode colocar em conjunto para ajudar a guiar o desenvolvimento de verdade o capital intelectual de vocês a gente ajuda a guiar mas é pô a gente pode começar vendo o que está dando certo lá fora e trazendo para cá então já tem startups lá hoje nos Estados Unidos Cristianini que é o nosso VP de tecnologia né América Latina Total eu converso muito com ele ele me mandou hoje cedo antes do podcast uma startup lá norte-americana até me falhou o nome depois eu compartilho com você que ele criou uma orquestração super fácil de um assunto complexo que é qual que é o LLM qual a GPU eu preciso cara isso é difícil né você precisa de mão de obra especializada agora ele criou uma plataforma que traz o melhor de cada um deles para você colocar na sua empresa então pô por que não uma startup brasileira que vai trazer isso já de novo não é ter o seu LLM de estimação A, B ou C é ter todos eles disponíveis para criar e sanar essa necessidade de negócio de uma forma simples então eu iria muito por esse caminho pô o Brasil tem tem GPUs alocada a gente já tem aqui território nacional tem capital interior vamos começar a treinar eu também digo que as próprias venture capitals elas são as responsáveis pelo sucesso das startups desses empreendedores então criar dependendo dessa solução pode ser muito caro a gente quer também uma possibilidade de conectar esses empreendedores com boas ideias nas venture capitals que vão ajudar financiando esses caras e aí com o nosso guide falou nós da Oracle junto com esse empreendedor queremos ajudar para você ter segurança então eu quero que também eu gostaria que as venture capitals brasileiras tivessem mais seguranças que essas startups de AI tem bons potenciais porque o que acontece lá nos Estados Unidos é isso a startup vem venture capital a minha ideia é essa e essa pau toma um funding esse funding na hora ele é colocado nessas grandes máquinas nas GPUs para já começar a desenvolver as tecnologias e aí a Oracle tem conectado ele com os grandes clientes fantástico porque o venture capital do Brasil ele é muito novo eu tenho o venture capital chama Revolution a gente investe em algumas empresas mas eu sinto uma dificuldade no filtro super é muito difícil você encontrar as empresas certas para investir eu concordo então é muito bom ouvir isso que a Oracle está ajudando nisso também conectar a venture capital com as startups certas porque o nosso ecossistema ele é muito fragmentado na minha ideia falta ainda juntar esse quebra-cabeça mais porque o ecossistema americano ele já tem 40 anos muito tempo ele já funciona pega o telefone e o cara atende às vezes você liga um cara no Brasil então falta um pouco essa simplicidade até no relacionamento do que é bom e eficiente ser valorizado também às vezes tem muitas coisas de conexão eu conheço aqui tem a coisa muito piniquinha às vezes eu invisto quem eu conheço e não quem é realmente capacitado e tem então agora essa visão que vocês estão trazendo você está dizendo de que vamos investir em quem é eficiente quem precisa em quem está fazendo você falou alguns exemplos fantásticos que eu nunca ouvi falar e olha que eu olho bastante empresa mas é impossível você conseguir entender o mapa do Brasil aonde estão esses empreendedores de acordo e precisa fazer chegar o capital neles e aí obrigado por trazer a experiência inclusive vamos comentar de como que te coloca a sua venture capital para aportar essas startups a gente conhece vários investidores alguns deles brilhantes que a gente sabe que investir no Brasil não é fácil você é empreendedor não é fácil de empreender minha esposa é empreendedora também eu estou vendo que está todo dia batalhando para ter um lugarzinho ao sol cara se a gente puder encurtar esse caminho facilitar trazer um pouco da nossa expertise como cloud providers e a de vocês de selecionar aquele melhor espírito empreendedor é isso que vai ter a junção de falar cara esse projeto tem muito potencial que de novo eu estou respirando AI já faz mais de ano 100% do tempo então eu escuto muitas dores muita necessidade de diversos tipos de empresa e aí quando a gente pega esse empreendedor com potencial e a gente dá alavancada nele é isso que vai fazer eles chegarem lá do outro lado com certeza isso é muito importante muito importante várias frentes aqui vamos conversar muito nesses negócios todos foi um prazer ter você aqui infelizmente não está acabando nosso tempo daí é para a gente falar mais um tempão você vai voltar com certeza não, você vai voltar com certeza porque ficou muita coisa para a gente conversar ainda a experiência de vocês é fantástica o teu histórico é fantástico da hora então nem se fala eu fiquei surpreso com as frentes todas que estão abrindo parabéns muito importante para o Brasil isso então foi um privilégio ter você aqui com a gente se quiser deixar o teu contato para chegar em você no programa é legal se eu falasse como é que as pessoas startups ou empresas procuram você como acho que é legal deixar para o pessoal super legal então já de novo mais uma vez super obrigado faz aí longa vida e muito sucesso porque de verdade a gente precisa de mais meios com curadoria de informações para trazer com qualidade um assunto que é denso mas de uma forma simples me perdoe se eu acabei utilizando alguns jargões aqui mas como estou todo dia a ideia é desmistificar e de verdade fica o call to action para todo mundo gente vamos colocar o Brasil vamos colocar a América Latina no mapa de desenvolvimento de inteligência artificial a gente tem capital intelectual humano brilhantíssimo ótimo às vezes é só a gente conectar as pontas e vamos fazer esse ecossistema funcionar se quiserem conversar qualquer todos vocês empreendedores pô me adiciona no linkedin Felipe Pataneto super disponível tentando responder todos a gente pode conversar e vai ser um prazer conectar com essas empresas que me ligam pedindo cara preciso de um LLM jurídico eu preciso disso aqui para medicina eu preciso disso para aquilo para cá e aí a gente sempre fica nessa dicotomia vamos construir do zero ou vou conectar essas startups que tenho certeza que tem outras várias brilhantes que ainda não conseguiram achar o caminho de expor então pô deixo aqui o convite aberto para conectar com o nosso bem mais precioso com nossos clientes para a gente fazer essa roda girar e é isso Felipe uma pergunta que é importante para as empresas que estão ouvindo empresas menores que não tem tanto budget também pode falar com a Oracle principalmente sobre o que atendimento como criar um atendimento AI ou até o comercial da empresa como melhorar isso então a Oracle também pode atender essas empresas excelente pergunta obrigado por fazê-la Jader eu sei que a Oracle tem um estigma assim de ser uma empresa cara não acessível com soluções assim que são só para os enterprise enterprise mas de verdade gente isso não de forma alguma a gente tem uma estrutura de atendimento desenhada para cada nível de camadas com atendimentos específicos então a gente tem clientes que gastam sei lá mil reais por mês com a Oracle tem clientes que gastam alguns milhões por mês depende muito do nível que você está de atendimento mas tem uma coisa que nosso presidente Alexandre Maiorau fala para todos em todas as entrevistas é gente a gente tem excelentes produtos a melhor preço performance mas uma coisa eu nunca vou admitir que vocês percam é na qualidade do atendimento então assim todos são tratados de forma super humanizada de conversar óbvio às vezes você está com um projeto super menor e você vai cair num atendimento um pouquinho de maior escala porque vai ser uma carteira com maiores clientes mas assim a Oracle é para todos não é mais só banco de dados é uma empresa robusta com portfólio 100% completo de cloud e que consegue com certeza executar projetos para todos os níveis de empresa então é só entrar em contato com a gente excelente como é que você cria esse atendimento como é que você melhora o comercial de uma empresa rapidinho com a Oracle como você faria isso nossa milhares de ideias aqui já acho que talvez nem caiba aqui no tempo aqui da entrevista mas desde assistentes digitais organizar melhor as informações uma dor que é muito comum compilar todos os canais de atendimento numa única plataforma às vezes as empresas entram em contato com a sua empresa pelo reclame aqui pelo SAC pelo 0800 por e-mail por whatsapp por instagram hoje em dia essa unicanalidade que já nem é mais tão moderna mas que a gente já fala há muito tempo ela é real e ela gera uma demanda gigantesca a gente está trabalhando com algumas empresas de centralizar esse atendimento e você poder responder da mesma forma com o mesmo comportamento para todos então existem várias ferramentas que a gente poderia utilizar para melhorar o atendimento de vendas de todas as empresas só dá para realizar o sonho de ter uma inteligência artificial respondendo com os dados da minha empresa e digo mais dentro do whatsapp já tem cases disso a gente pode integrar e aí pô a gente sabe brasileiro gosta muito do whatsapp dá para você criar todo esse back-end aqui com os produtos e a portfólio Oracle e no final das contas ele só aponta para o seu whatsapp então o whatsapp seria inteligente respondendo para o seu cliente eu gosto de conversar e tem vários sotaques tem o do sul tem o de Floripa treinamos todas as regionalidades treina as regiões mas entende o sotaque de todo mundo treinamos todas as regionalidades é isso mesmo é importante isso aí porque o Brasil é vasto é graças a Deus o chuvinho do água fala de um jeito que ninguém entende mas aí entende isso que torna o Brasil um país único é um país de dimensões continentais então pô de novo a gente tem muito capital intelectual super importante e relevante a ideia é que a gente consiga colocar isso no mapa do mundo e cada vez mais exportar essas nossas tecnologias muito legal Felipe mais uma vez que eu te agradecer infelizmente o tempo acabou mas você vai voltar com certeza foi um privilégio ter você aqui explicou todas as coisas fantásticas obrigado mais uma vez por tua presença eu que agradeço meu querido vai ser um prazer voltar e a gente poder conversar bater um papo muito maior aqui poderíamos ficar lá o dia inteiro aqui né sobre entendimento vamos falar mais próxima vez mas bora fazer acontecer fica aqui o convite de todos os empreendedores aqui pessoal vamos colocar o Brasil vamos colocar a América Latina no mapa a gente tem capital intelectual importantíssimo é só a gente fazer as conexões e fomentar esse ecossistema que a gente tanto falou aqui ao longo do nosso papo legal obrigado Felipe até a próxima obrigado Jardim obrigado pessoal abraço esse foi mais um Faz Aí espero que tenham gostado aqui nós sempre vamos tratar os temas da inteligência artificial na prática de forma simples e clara pra você poder usar os negócios até a próxima tchau tchau